Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal essa deliciosa fatia molho de sogra? Sim, maravilhosa, super fácil, com aquele rendimento maravilhoso, rende até 12 fatias, sim, e com essa delícia você pode faturar muito. Quer ver o passo a passo? Fiquem ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui pessoal, vamos iniciar a nossa receita do nosso beijinho. E vamos aproveitar e fazer docinhos aqui, então vou tirar uma pequena porção para fazer docinhos. Vamos usar duas latas ou duas caixinhas de leite condensado, aqui eu estou usando 300 gramas de creme de leite. Aqui eu coloquei a metade do creme de leite para tirar parte do docinho primeiro, tá? E aqui 150 gramas de coco flocos, mas você pode estar utilizando o coco da preferência de vocês. E aqui vamos levar no fogo, fogo médio para baixo, vamos mexendo sempre até que desgrude do fundo da panela. Sim, até que desgrude, porque pessoal, a gente vai tirar os docinhos. E aqui pequenas porções a gente vai tirar aqui, para mim fazer um docinho olho de sogra. Para enfeitar aí a nossa fatia, a nossa fatia maravilhosa, que vocês vão se apaixonar. Vou dar uma sugestão para vocês, que é o olho de sogra, mas aí você pode estar fazendo a fatia do jeitinho que vocês querem, tá pessoal? Separei aqui a porção, vou colocar um plástico aqui e agora sim a gente vai entrar com o restante do creme de leite. Então o restante do creme de leite vai se servir para quê? Para deixar o nosso recheio super cremoso. Porque como eu deixei no ponto de docinho, o que acontece? Ele vai ficar super firme, aí fica difícil para passar no bolo, né? Aí tira bolo, leva bolo. Então esse restante do creme de leite vai devolver ao nosso docinho, agora ele vira recheio. Então misturado aqui muito bem, a gente já pode transferir para um refratário, a gente coloca um plástico, porque assim que esfriar a gente vai seguir na outra etapa. E é claro que toda a receita eu vou deixar na descrição aí do vídeo para vocês. Então separando aqui, eu gosto de tirar da panela, porque eu vou usar a panela de novamente, né? Caso vocês queiram, vocês podem deixar na panela, tem gente que até deixa e coloca o plástico ali mesmo. Eu sempre gosto de estar transferindo da panela e colocando em algum refratário. Um plástico por cima e vai seguir esfriando. E aqui mostrando para vocês o docinho, e agora a gente vai seguir na segunda etapa aqui. E vamos utilizar uma lata de leite condensado, vamos usar também para a nossa receita uma caixinha de creme de leite. E vamos usar também uma lata de doce de leite pronto, tá? Caso você queira aí cozinhar, fica à vontade aí, tá? Eu gosto bastante de estar comprando aí dessa marca, eu acho que fica um sabor delicioso também. E aquela corzinha maravilhosa também. Mas fica aí a critério de cada um, cada um tem o seu doce preferido, né? Para estar utilizando aí as receitas. E aqui estou misturando muito bem e já vou acrescentar todo o doce de leite, que vai ser uma lata, uma embalagem, né? De 400 gramas. Aqui a gente vai dar uma misturadinha, mas depois que a gente levar para o fogo, vocês observam que o doce de leite vai se misturando e vai se formando um novo doce. Assim que a gente vai falar um novo doce, porque a gente vai fazer aí um brigadeiro. Vamos falar assim, né? Brigadeiro de doce de leite. Que fica delicioso, super firminho e vai ser super saboroso aí para a nossa receita de hoje, que é a nossa receita de fatias, né, pessoal? Estou misturando aqui muito bem, mas a gente já pode estar levando ao fogo e misturando o fogo médio para baixo, né? Ele vai se dissolvendo e vai virando esse doce lindo aí, ó. Mostrando o ponto para vocês. Fez o ponto de morrinho, já está pronto. A gente já pode transferir para um refratário, porque quando esfriar a gente vai poder seguir nossa receita, é claro. Pronto aqui. Um plástico por cima, como sempre de costume, né? Um doce delicioso, caso você queira rechear o bolo também, você pode. Porque ele fica super firminho, que eu vou mostrar para vocês depois aí também. Pessoal, eu preparei também um doce de ameixas. Então, 300 gramas de ameixa sem caroço, uma xícara de açúcar e água até que ela fique bem macia, tá? Então, assim, ficou muito macia a ameixa. Deixei cozinhar bastante, tá? Praticamente quase que reduziu o caldo. E eu passei pela peneira, tá? Porque a gente não vai colocar nada firme. E aqui, pessoal, a gente vai começar aqui recheando a nossa fatia. A massa, é claro que eu vou deixar na descrição do vídeo a receita para vocês. E o link do nosso vídeo na massa de fatias também. Essa forma é uma forma de 30 por 10 por 10. E tem na nossa lojinha, viu? Tem muita forma bacana, muita coisa legal esperando aí por vocês. E aqui a gente vai, ó. Vai colocando os doces, eu vou acertando. Eu coloco uma parte, depois eu volto pegando mais doce, tá? E dessa forma, sim. É uma fatia muito generosa. As fatias que o pessoal vende, vocês podem ver que a gente capricha bastante na quantia de recheios. Vocês vão ver que a nossa fatia fica muito bem recheada, ó. E aqui eu vou pegando e vou acertando, vou vendo onde falta, ó. Mesmo colocando em colheradas, às vezes a gente acha que falta um pouquinho em algum lugar. Então, a gente vai acertando, ó. E olha que cremosidade que ficou aí o nosso recheio. Dá para se espalhar muito bem aí na nossa fatia, sem levar bolo algum. Ficando firminha também, para que não caia depois também. Então, assim, fica firme e cremoso ao mesmo tempo. Um recheio delicioso, que valoriza aí o seu bolo. Um recheio de beijinho. Maravilhoso, ó. Agora estou acertando aqui com as costas da colher, para que a gente aí coloque a próxima camada aí do nosso recheio de hoje. Fatia, olho de sogra. Uma sugestão aí para vocês, que eu espero muito que vocês curtam. Ai, pessoal, vende muito. Aí vocês vão perguntar, e o valor da fatia? Pessoal, o valor da fatia aí vai ter que ser do jeitinho que, assim, está aí na sua cidade. O pessoal está variando bastante o valor dos produtos. Então, hoje a gente consegue por um preço. Amanhã a gente está conseguindo por outro preço. Isso acontece com todos os produtos. Vocês podem observar aí que está, às vezes você consegue uma oferta, uma oferta bem bacana. Às vezes você não consegue. Então, assim, vai depender muito. Tem os lugares aí que você consegue vender 12, 15 reais a fatia. Então, vai depender mesmo. Aqui, olha o nosso doce. Eu passei pela peneira. Praticamente, eu dei só uma amassadinha aqui na ameixa. Eu gosto de ameixa assim, mas caso você queira também, você pode passar pelo processador e deixá-la mais moidinha ainda. Ou misturar ao doce de leite. Fica aí a opção de vocês, o jeito que vocês gostam. E aqui eu vou ajeitando toda a nossa ameixa. E aqui estou ajeitando a ameixa. Vocês podem ver que eu dei uma boa acertadinha nela. E agora vai entrar o nosso doce de leite. Olha que lindo o nosso doce de leite. No capricho. Ah, se você quiser fazer também, você pode fazer um bolo no pote de olho de sogra. Pessoal, fica aí do jeito que vocês quiserem. Quer montar um bolo? Vocês podem também. Quer montar a fatia? Olha que sugestão deliciosa aí pra vocês. Fica a critério de vocês. O que vocês gostam, do jeito que vocês podem fazer, vai ficar com certeza. O jeito que vocês fizerem, com certeza vai ficar uma delícia. Podem ter certeza. E aqui a gente vai ajeitando com as costas da colher. E olha o nosso bolo. Agora aqui eu vou dar uma apertadinha nele aqui, ó. Pode ver que eu acertei. Mas agora aqui, ó. Eu vou acertar até com o plástico. Por quê? Pra nossa fatia ficar aqui certinho, ó. A gente vai ajeitando. Vou umedecer a calda base, do jeitinho que vocês gostam, tá? Então pode ser a calda de água, leite condensado, leite condensado e açúcar. Lembrando que a caldinha de leite, às vezes, tem uma validade um pouquinho menor, né? Ajeitando aqui. E é claro que vai pra geladeira. E eu vou levar um pouco pro freezer, sim. Porque eu quero tombar a nossa fatia. Pra ver se a gente não... Sabe, pessoal? Na hora que passa a faca, normalmente a gente tira... Eu coloquei ameixa embaixo, vocês viram, né? Por quê? Porque a hora que passa a faca, pra não ter a sujeirinha de um passar para o outro. E virando a fatia, tombando ela, né? Peguei um plástico e vou tombar a fatia. Tombando a fatia, a gente evita bastante também que suje aí. Importante uma faca bem amolada. Eu até aqueci um pouquinho a minha faca. Vocês podem ver que o bolo está duro. Eu levei ele para o freezer para facilitar na hora do corte aqui, ó. E olha que linda que ficou a nossa fatia. Sim, linda, maravilhosa. E vocês observam, super recheado. E aqui, coloquei doce de leite também. Pra que faça a colinha do nosso docinho. Sim, fiz os docinhos. Lembra aquele recheio que separei? E tinha deixado um pouquinho de ameixa. Preparei um docinho de olho de sódio. Ajeitando a nossa fatia, colando. E olha que linda que ficou a nossa fatia aqui. O resultado pra vocês. E olha que linda aí a nossa fatia aí pra vocês, pessoal. E dessa forma aqui, vamos tirando outra fatia. Sim, mais uma fatia. Ó, e a gente vai ajeitando. Depois é só ajeitar do ladinho. Sempre dando uma ajeitada. E olha que linda que ficou. Eu optei em colocar três docinhos aí de olho de sogra. Então, esse papelzinho ajuda bastante. E é claro que eu vou tirar aquela colherada toda especial aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que deixam aquele like. Que ajuda muito o canal. Que deixe seu comentário a todos os inscritos. Meu muito obrigada. E obrigada a você que está chegando e se inscrevendo. Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. E é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.